Oi! Hoje é a resenha do conto O Adeus do Comandante, de Milton Ratum, do seu livro A Cidade Ilhada, aqui no nosso projeto Contos do Meio Dia. Antes de começar aquele rápido aviso, participe do sorteio de livros em comemoração a um ano de canal. No link aqui em cima você confere as regras de como responder a pergunta qual desses livros aqui você quer ganhar, ou então um título à sua escolha. É muito fácil de participar. Dá uma conferida lá e agora vamos à resenha de hoje. Na tarde daquele domingo de junho, muita gente na cidade esperava a primeira imagem na TV. Os papagaios e as maçarocas de linha com cerol tinham sido abandonados no quintal, mas o céu ainda estava salpicado de papel colorido. Um grupo de jovens formava um meio círculo na sala, outros, ansiosos, espreitavam a tela através de tijolos vazados. O velho largou a rede no chão. Vão ficar olhando essa tela piscar ou querem ouvir uma história? Assim começa o conto O Adeus do Comandante, de Milton Ratum, que conta a história desse homem que acabou de entrar aí nessa sala, que se chama Moa Matt. Ele é um caixeiro viajante, um vendedor que vende coisas ali nos rios do Amazonas. Nesta ocasião aí, ele acaba de voltar de serviço, está com a sacola vazia e decide contar para eles uma história muito boa e que dessa vez não é uma história de boto. Diz ele que de manhã, quando ele saiu para vender as coisas, logo encontrou um barco conhecido, o Princesa Anaíra, do Comandante Dalberto. Como são amigos de longa data, ele embarcou facilmente no barco para poder, obviamente, vender suas coisinhas por lá. Ele sondou lá o ambiente, na verdade só tinha mulheres e crianças, não sendo exatamente lá bons compradores. Mas o barco iria andar por ali, pelo rio, né? E com certeza encontraria outros compradores. Mas ele acabou se dando conta que estava demorando para o barco zapar. E ele ficou muito curioso com aquilo, né? O que será que estavam esperando? Um passageiro? Alguma bagagem? Algum engradado? Enfim, não sabia. Até que, de repente, começou a ser transportado para dentro do barco um caixão. Bom, agora para de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Quando a gente começa sempre um novo livro de contos, a gente sempre fica muito esperançoso que boas histórias aparecerão. No caso aqui desse livro do Milton Ratum, A Cidade Ilhada, eu estava bem confiante. Logo, os dois primeiros, eu achei bem interessante as histórias. E achava que sempre esse ritmo ia ser mantido até o final do livro. Mas não foi bem isso que aconteceu. Os últimos contos que apareceram aqui, eu não gostei muito, achava muito sensual. E estava ficando já decepcionado com esta obra aqui do Ratum. Decididamente, eu não estava sendo surpreendido. Só que, justamente com esse conto aqui, a coisa mudou de figura. Sim, aqui eu estava dentro de uma história cheia, forrada de mistérios. Mas, o tempo todo, a partir desse momento que se percebe que um caixão está sendo embarcado ali no Princesa Anaíra, tudo começa a ficar muito estranho. Principalmente o comportamento ali do comandante. E sim, por mais que esse protagonista aqui da história, o Mohamed, pergunte ao seu amigo Dalberto, o que está acontecendo, o que é aquele caixão ali, qual o destino dele, do nada é respondido. E cada vez mais, a gente fica curioso mais um pouquinho. Infelizmente, eu não posso dar nenhum detalhe de cada passo, onde cada vez mais o mistério vai aumentando. Porque, realmente, é melhor cada um ler esse texto e curtir a sua própria maneira. E ver se, realmente, aquilo interessa, porque a coisa vai ficando meio estranha. E, principalmente, a gente pode se comportar tal qual as mulheres que estão ali, também no barco. As mulheres e as crianças. Elas têm ótimas reações para as coisas que vão acontecendo. Também pode ser que, quem leia, tenha reações parecidas com elas. Ou, então, só fique mesmo na curiosidade de ler até o fim esta história. Sim, óbvio, eu gostei muito aqui e fiquei muito satisfeito com esta leitura. Realmente, uma história muito boa, instigante. Um pouco diferente do estilo do Ratum, que sempre trabalha um pouco com a saudade. Mas, também, tem bastante amargura aqui nesta história. Com certeza, tem bastante. E, também, muita coisa que a gente não sabe exatamente do que se trata. Fica muita coisa no ar. E, a gente vai precisar preencher ao final desta história, quando a gente, finalmente, descobre tudo o que está acontecendo aqui. Fica muito aberto o final e a gente pensa... É, voltei a preencher com muita imaginação isso aqui. Mas, é muito bom. Então, para o adeus do comandante de Milton Ratum, eu atribuo, muito fácil, cinco asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira, mais uma resenha de A Cidade Ilhada de Milton Ratum. Mas, logo agora, na segunda, você já tem uma resenha de todos os contos de Clarice Lispector com seu livro Primeiras Histórias. Tudo isso no nosso projeto Contos do Meio Dia. Enquanto estes vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas, também aqui do projeto. E... Até mais.